Olá pessoal, tudo bom? Tô chegando com essa novidade pra vocês, pra fazer o kit lá com porta-talher de cozinheira que eu já fiz aqui. Hoje eu tô trazendo porta-guardanapo de papel. Gente, olha só que ideia legal pra você colocar em cima da mesa ou pra você enfeitar a sua cozinha lá. Vai ficar muito legal fazer o kit todinho, né, gente? Tudo de cozinheiro. Olha que ideia legal, né? Você pode estar presenteando ou presenteando a unidade ou então você presenteia o kit completo. Tenho certeza, gente, que amiga, mãe, irmã vão gostar muito de receber um presente desse. Então, se você gostou dessa ideia, antes de assistir o vídeo, o passo a passo, já dá lá o joinha pra mim, não se esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vai olhar os vídeos porque tem muita coisa legal. Deixa um comentário legal que eu amo ler os comentários de vocês. E se quiser dar uma sugestão, deixa lá também, que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E agora vem comigo aprender. Então, gente, ó, eu vou usar uma garrafa de dois litros. Vou cortar aqui na medida de dez centímetros. Eu vou precisar também aqui de um círculo. Esse círculo, ele tem oito centímetros e meio de diâmetro. E de um círculo de tecido, esse tecido que eu tô usando é o oxifor, tá? Ele tem a medida de trinta e dois centímetros. E também vou precisar aqui, ó, da manta acrilom, né? Perlom. Você corta também um círculo, mais ou menos do tamanho aqui do tecido, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colar esse círculo de papel, isso aqui é um papelão, tá, gente? Um papelão grosso. Ó, eu vou colar esse círculo centralizado aqui, bem no meio. Vou botar só um pinguinho mesmo pra... Só pra não sair do lugar. E passei aqui, ó, um alinhavo. Esse alinhavo aqui, ó, eu vou puxar pra franzir depois, tá? E o perlon, aqui o acrilom, eu vou colocar aqui no meio. Eu vou prender, vou pregar aqui também, ó. Vou colar ele aqui no meio pra não sair do lugar. E essa garrafa aqui, eu também vou colar aqui em cima da manta. Deixa eu ver se tá no centro. Aí, agora, eu vou puxar aqui a linha. Eu quero franzir. Esse tecido todinho vai franzindo, ó. Essa parte aqui, gente, ó, você vai encaixando aqui pra dentro. Eu vou fazer aqui o arremate logo e depois eu vou ajeitar esse franzido. Olha, não cortei a linha, tá, gente? Ajeita aqui o franzidinho, coloca aqui tudo pra dentro a manta. E aí, ó, eu vou costurar aqui na garrafa, tá? Vou levantando aqui, ó, e vou costurar. Não se preocupa que a garrafa, ela é fácil da agulha entrar, tá? E aí, você vai só prendendo ela aqui, ó. Vai ajeitando franzidinho também, hein, pra não ficar uma parte mais franzida do que a outra, tá? Então, eu vou lá costurar todinho e volto aqui com vocês. Olha, gente, tá? Já costurei aqui na garrafa. Agora, eu vou colar um viés bem aqui, ó, tá? Olha, gente, eu já coloquei aqui o viés, tá? Então, ficou assim. Bom, gente, pra fazer a cabeça, eu já tô com ela aqui pronta. Mas é simples, é só você riscar o molde, costurar bem em cima do risco, depois recortar, fazer aqueles piques. Faz um corte aqui, ó, pra virar e colocar enchimento. Aqui, gente, eu coloquei um pedaço do mesmo tecido aqui em cima, eu colei, tá, gente? Então, a cabeça, ela já tá pronta. O cabelo, gente, eu tô usando uma lã simples, tá? Essa medida aqui, ela é de 25 centímetros, tá, gente? Enrolei 40 vezes e amarrei aqui no meio. Eu usei, inclusive, essas réguas aqui, ó. Olha, eu usei essa régua aqui. Lembrando que tem lá no ateliê da Geise, tá? Coloca lá a Eliane Rocha, que ela continua dando desconto de 10% pra vocês. Então, foi nessa régua que eu fiz, coloquei e enrolei 40 vezes, tá? Então, o que que eu vou fazer? O cabelo, gente, é a critério de vocês, tá? Vocês não precisam fazer igual o meio. Eu vou colar aqui na frente, ó. Vou passar aqui do meio, ó. Vou passar aqui um pouquinho de cola, bem aqui. E vou colar, ó, aqui na frente. Na frente da cabeça, ó. O meio tá aqui, tá, gente? Olha. Você vai colar aqui no meio. E aí, eu vou... Esse cabelinho, gente, eu vou deixar ele solto. Então, eu vou colar só... Essas partes aqui, ó. Eu não vou cortar também ele, não vou cortar aqui, tá? Vou deixar assim mesmo. E aí, a gente vai arrumando na cabeça, tá? Você vai arrumando aqui atrás também, vai colando. Olha, gente, tá? Já colei aqui atrás. Então, ficou assim. Agora, a gente vai preparar aqui o rostinho dela. E aí, a gente vai fazer o rostinho dela. Pronto, gente, ó. Tá pronto aqui o rostinho dela. Bom, pra fazer o braço, eu vou riscar primeiro o molde. O molde, ele vem metade, tá, gente? Ó, você vai riscar um lado, vira e risca o outro lado. Deixa essa parte aqui aberta e costura bem em cima do risco. Depois, recorta e vira. Nessas partes aqui, gente, ó, faz uns piques. Ó, aqui também. E aqui deixa uma beiradinha, que é pra quando for fechar, ficar bem fácil de fechar, tá, gente? Então, olha, eu vou virar. Aí, vou colocar enchimento e volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, eu já coloquei enchimento e já fechei aqui, tá? Então, ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer aqui a manga. A manga, eu vou precisar aqui de um pedaço de tecido na medida de 26 por 16. Eu fiz a bainha aqui nas duas laterais menores e costurei aqui, tá? Dobrei no meio e costurei. Então, eu vou virar. E aí, eu vou pegar aqui o braço e vou colocar... Essa parte aqui é que vai ficar pra baixo, tá? Então, é aqui que vai ficar a costura, ó. Costura, eu vou colocar pra cá. Então, eu vou vestir no braço. Olha. Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pontinho aqui no meio, ó. Eu vou achar aqui o meio, olha. Ver onde que é o meio. Aí, bem aqui, a gente vai dar um ponto. Dessa forma aqui, ó. Ó, vou dar um ponto aqui e um ponto aqui. Fazer mais um aqui e mais um aqui, tá? Eu vou puxar aqui, ó. E vou fazer o arremate. Só pra ele ficar com essa curvinha aí, tá? Só pra ficar aqui com essa curvinha, ó. Tá? Então, ficou assim, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó. Eu vou colar essa parte aqui, tá? E depois, se você quiser, dá uns pontinhos com a agulha aqui por trás. Bem discreto pra não aparecer, tá? Então, eu vou colar aqui. Coloca a cola bem em cima aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Bem em cima. Olha, aqui atrás, ó. Vê que ficou bem certinho aqui, tá? Quando você for colar, presta atenção, que é pra ficar bonitinho, ó. Aí, eu vou pegar aqui a agulha. Eu vou pegar aqui a agulha. Eu vou dar um pontinho, ó. Eu vou dar um aqui, ó. Eu vou dar um pontinho bem aqui. Bem aqui e bem aqui no meio, tá? Você prende. Quando você for dar o pontinho, tem que pegar o braço, tá, gente? Ó, eu não sei se vai dar pra vocês verem, porque a posição, ela não tá muito boa. Ó, eu peguei o braço. Eu não peguei só a blusa. Eu peguei o braço também, tá? Ó, inclusive, eu vou até passar pela garrafa pra ficar bem mais seguro. Ó, pega o braço. Não se preocupa que não vai aparecer isso, tá, gente? Ó. Furar a garrafa aqui, ó. Aí, eu vou fazer aqui o arremate logo. Olha, gente, ó. Aí, eu vou fazer aqui também, tá? E vou dar um jeito também de fazer aqui no meio. Então, eu vou fazer esses pontinhos aqui e volto aqui com vocês. Olha, gente, eu já dei aqui os pontinhos, tá? Então, ficou desse jeito aí. Agora, a gente vai colocar aqui a cabeça. A cabeça, gente, eu vou passar também aqui um fiozinho de cola e depois eu vou costurar. Não passa muita cola, que é pra não atrapalhar na hora de costurar, tá, gente? Segura aqui um pouquinho. Aí, eu vou pegar aqui a agulha e vou fazer aquela costurinha rodeando, tá, gente? Aquela costurinha que eu já ensinei aqui pra vocês. Então, ó, eu vou costurar, tá? É o pontinho em cada parte. Deixa eu começar aqui só pra vocês, pra quem nunca assistiu os vídeos, tá, gente? Eu faço várias vezes, em vários trabalhos, essa costura, ó. Você vai pegar aqui, ó, o braço, não é só a manga não, tá, gente? Ó, é um pontinho na cabeça, olha, um pontinho na cabeça e um pontinho aqui no braço. Tá? E assim eu vou costurando, rodeando a cabeça todinha, tá? Então, eu vou lá fazer e volto aqui com vocês. Olha, gente, já costurei a cabeça, tá? Ficou desse jeito aí. Se vocês forem fazer cabelinho aqui igual esse aqui, eu aconselho vocês a colocarem primeiro a cabeça. Porque o cabelo, ele atrapalhou aqui um pouquinho, tá? Mas não foi muito, não. Porque foi só levantar aqui, ó, e deu pra costurar, tá, gente? Mas, dependendo do tipo de cabelo, vocês coloquem primeiro a cabeça pra depois colocar o cabelo, tá? Bom, então agora, eu fiz aqui essa parte aqui da blusa, tá? Eu cortei aqui 10 por 10 e fiz a bainha aqui, tá? A bainha dupla. E eu vou colocar aqui. Esse aqui eu vou colar mesmo, tá, gente? Mas se vocês quiserem, vocês deem um pontinho. E vou colar aqui, essa lateral aqui, ó, também. Porque eu quero que ela fique pra cá, pra baixo, ó. Tá? Desse jeito aqui, ó. E fiz também aqui o avental, que tem as mesmas medidas, tá? 10 por 10, fiz bainha dupla. E eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou colar também aqui. E fiz também aqui. E fiz também aqui um lacinho. Esse lacinho aqui, você pode fazer preto, vermelho. E eu vou colar bem aqui. E pra finalizar, a gente vai encaixar aqui o chapéu. Já coloquei aqui, ó, um pouquinho de enchimento. Presta atenção aqui na costura pra ficar pra trás, tá? Eu vou encaixar aqui na cabeça e vou colar. Aí, você vai levantando aqui e vai passando a cola. Olha, gente, tá pronto aqui o nosso porta guardanapo. Aí, agora, é só você pegar aqui o guardanapo, dobrar assim, ó, e encaixar bem aqui dentro. Gente, olha só que ideia legal, né? Aí, ó, quando você quiser, pega um, coloca lá na mesa. Gente, olha só que lindo pra você colocar na mesa de jantar, pra pessoa se servir. Ou então, como enfeite mesmo na sua cozinha, com os guardanapinhos, né? Gente, é uma ideia muito legal. Vai fazer kit lá com o porta-talher. E eu vou trazer também outras ideias aí pra gente já fazer um kit pra colocar na mesa, tá, gente? De jantar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.